As carretas estão paradas com pouco movimento, mas é por pouco tempo. Com o fim do embargo chinês, os produtores de gado vão voltar a vender mais. A China comprando a gente é muito bom, até porque a gente estava passando por várias dificuldades no mercado. Mas, como você se disse aí, a gente fica um pouco dependente deles, né? Então, assim, às vezes, se tivesse mais uma expansão de outros países vindo comprar da gente, às vezes a gente conseguiria melhorar esse mercado. As exportações da carne bovina para a China estavam suspensas desde o dia 23 de fevereiro. Um caso isolado e atípico da doença conhecida como vaca louca teria sido identificado em uma pequena propriedade de Marabá, no Pará. Mas, em seguida, um laboratório comprovou que essa ocorrência atípica era natural do rebanho e não apresentava risco à saúde pública. O embargo durou 29 dias e o fim dele foi comemorado pelos produtores. A gente vem de um período de baixa, contínua, né? Então, isso dá um fôlego, dá um alívio para a gente pensar que dias melhores vão vir em questão de preço, né? A gente hoje depende muita coisa do mercado chinês e isso faz total diferença para a gente como produtor de proteína vermelha. A propriedade do Renato vende para frigoríficos de todo o estado. O reflexo deve vir ainda nos próximos dias. A expectativa é de um aumento entre 10% a 15%. Com essa volta da China agora, as exportações tendem a alavancar e com certeza vai aumentar um pouco aquilo que é repassado para o produtor. Este ano deve ser bom para os produtores. As exportações no país devem crescer acima da média mundial. O Brasil passará a representar 24%, consolidando-se ainda mais como um dos principais fornecedores. Notícia boa, mas quem cria e vende gado acredita que o comércio com outros países poderia melhorar. A reabertura do mercado chinês é boa para os produtores no Brasil. Afinal, segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior, até agosto do ano passado, a China era responsável por quase 70% da importação de carne bovina aqui no país. Por outro lado, o Brasil fica muito dependente. Porque quando o mercado se fecha, aí o prejuízo é grande. Em janeiro a gente, vamos dizer que entrou em desespero. As carretas todas paradas. E vamos dizer que hoje eu já não tenho carreta mais para atender o mercado, você entendeu? Então, creio que tende a melhorar sim. Já melhorou muito, bastante.